Olá, meu nome é Willis Caipinho e hoje eu vou fazer uma análise de um fundo imobiliário chamado Via Park Shop, código FVPQ11. Eu sou sócio desse shopping, eu gosto muito dele. Eu sempre, às vezes, estou aportando nele e vou falar por que hoje. Bom, o shopping é o Via Park Shop, na avenida Aetocena 3000. Como é possível ver, é um ativo apenas, então se você comprar esse fundo imobiliário por cento, que eu ganhei um reais hoje, vai ficar sócio de apenas um shopping. Então é melhor você diversificar em vários, já que é riscado ficar sócio de apenas um shopping de uma vez só. Então é possível você ficar sócio de vários. Bom, o Via Park Shop tem 3423 comentários no Google e é um shopping muito legal, muito bacana. É igual todo shopping, é uma forma de você ir ficando no Rio de Janeiro, uma forma de você ganhar dinheiro através de aluguel de comércio. Então aqui é o site do Via Park Shopping, tem até os filmes aí e tal, localização e etc. Mas o que importa mesmo é o valor patrimonial da cota, que é 126 reais de patrimônio. Então ele está sendo negociado por menos do que realmente vale, 151 reais. Então dá mais ou menos o que? 20% abaixo do que realmente vale 30% mais ou menos abaixo. Um dos motivos de não gostar tanto dele. E paga o dividendo de zero, fica 37% hoje. Que eu não acho bacana. E está 94% ocupado, o que é bom. Então o histórico dele era de maior dividendo antes. Foi a época que eu fiquei sócio, 0,72%, 0,79%. Mas aí começou a cair com a pandemia também. Ficou sem pagar nada durante um tempo. E agora está voltando com 0,37%. Então por enquanto eu não estou ficando sócio dele. Mas eu tenho uma posição bacana. Shopping dele não vendi quando teve a queda, por causa da pandemia. Mas mesmo assim, agora, durante essa análise eu prefiro não ficar sócio dele. Eu prefiro o histórico melhor. Mas mesmo assim, eu acho bem interessante. Uma possibilidade bem interessante. Que de ganhar dividendos vai ficar sócio de um shopping com 30% de desconto. A fundação é em 1995. Mas não é aqui na cotação desde 2013. Então eu não estou de acordo. Preferia que o dividendo fosse maior, sócio com sócio. É de sobe que paga pelo menos 0,50, 60%. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra. É apenas a minha opinião com o fundo mobileário que eu sou sócio. Então muito obrigado e até a próxima análise.